Tirar um retrato a Boobui, Boobui, que tirar um retrato a Boobui, não quis salir, Boobui, anda, 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 maroto, não quis salir. Estou a tirar retratos aos animais, para mirandês forquitos, sui, muito guapos, queres ver, espera, espera, vou-te mostrar os retratos. O Conello, a Raposa, o Conello, o Conello, o Conello, o Conello, o Conello, o Gato, o Gatuno, O burro, um burro de mirandês e mirandês. O jovo, muito malo. A canhona, a canhona, muito guapa. A vaca, o bui, a puita, o galho, a cigunha, a palomba, muito guapa. La andruína, la águila, para acheter os moi guapos. La rana, la denuzulha, chui, la denuzulha. O rato, tendes que estudar a tabuada de um ratuto. O rato, chui, garoto. E um golfinho! Está por aquela folha! E um golfinho! Vês, garoto? Agora quero tirar um retrato a Bobus! Bobus! Salve pela rua, Bobus! Anda! Dá um retrato! Ah! Já sei o que vou fazer! Esperem, esperem! Devo uma ideia! Bobus! Bobus! Toma, maroto! Estou assado para tirar o retrato! Anda! Odiados do perro! O perro não quer ser luz! Bobus! Anda! Anda, maroto! Ui! 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 Que vai caindo! Ui! 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 Ui!